Agora com a gente, o doutor Jackson Pacheco Jax, ele que é advogado, vem falar sobre um livro, Normalidade, Crises e Direito, o Impacto na Pandemia Covid-19. E é um prazer receber o doutor Jackson Jax no programa da Vera, porque ele é um grande parceiro do nosso programa, já tivemos diversas entrevistas e é um prazer recebê-lo aqui. Obrigada. Primeiramente eu que agradeço, Vera, e parabenizar o seu programa, que tem bastante audiência e a gente acredita que nós vamos ter um bate-papo. Coisa boa. Gente, é sempre assim, sabe? Ele chega com uma conversa bem tranquila e informa a gente da melhor forma que a gente precisa realmente ter, obter esse conhecimento. Inclusive você está com o livro em mãos, me conte, para mim é novidade o livro. Perfeito. Então, esse livro também para mim é uma novidade. Eu recebi um convite do doutor Michael, um parceiro meu, um professor, também universitário, e esse livro foi escrito por um grupo de advogados escolhido dentro do estado de Santa Catarina para falar sobre a questão da pandemia, principalmente os impactos que estavam acontecendo. Esse livro, eu costumo dizer que ele foi escrito no momento da pandemia, ele iniciou em 2020. Então, enquanto estava no alto, na grande performance, se possa dizer assim, da pandemia, ali, alguns escritores estavam determinados a falar daquilo que estava vivenciando e, principalmente, verificando dentro dos tribunais. Porque houve algumas alterações. Bastante. Saiu da normalidade, isso é fato? Com certeza. Nós tínhamos uma jurisprudência que era pacificadora. Vamos falar sobre empresas prestadoras de serviços, principalmente turismo, hotelaria. Enfim, com a pandemia e, querendo ou não, essa questão do lockdown, ele suspendeu essas atividades. E aquela pessoa que se programou, seja pelo casamento, seja por uma viagem, como é que fica isso? E aí, a pandemia, ela é um caso furtuito? Ela é uma previsibilidade de força maior? O que ela é? Eu costumo dizer, Vera, que a pandemia, ela existe, como a guerra, só que ela é imprevisível. A gente não tem uma previsibilidade de dizer o seguinte, daqui a 10 anos vai ter a guerra em tal lugar. E a pandemia está aí. E a gente, graças a Deus, conseguiu, através de entendimentos e inteligência, trazer a resposta para a sociedade. Gente, são várias áreas. Crises! O que mudou também é a questão do atendimento na área do direito, porque teve várias alterações. Bom, vocês foram obrigados, a quem não entendia, o escritório que não era muito adepto à questão digital, da tecnologia, foi obrigado a inserir, né? Com certeza. E até antes da pandemia, eu tenho uma publicação que eu fiz na OAB de Camboriú, já falando sobre essa questão. A videoconferência, ou seja, a audiência por videochamada, ou videoconferência, ela por si só, ela dava essa certeza e trazia também uma tranquilidade para quem envolvia no processo. Para o advogado, ele denotava tempo, mobilidade e para o cliente uma segurança. Porque até então, a audiência que tu vai para o judiciário, existe uma carga, um peso, enfim, vários fatores dentro dessa situação. E geralmente agora eu vou para o escritório do meu advogado, que eu confio, que eu tenho uma relação com ele, e lá ele vai conseguir me traduzir aquilo que talvez a justiça não consiga. Então, a tecnologia foi um dos avanços, a gente avançou 10 anos, nós não estávamos preparados, mas os tribunais tiveram que se alterar e modificar a sua forma de ver, principalmente as audiências de instrução. Então, ainda nós estamos ainda engatinhando, mas já estamos dando esses primeiros passos. Certo. Nós tivemos, eu lembro da gente conversar muito sobre a questão de algumas leis, né? Porque o doutor, o doutor Zaxon Zax, você atua na área do... Direito Tributário, eu atuo no processo, e eu atuo também em mediação, conciliação e arbitragem. Que, aliás, foi um dos temas que a gente mais conversou, que vocês iniciaram esse projeto na região do litoral norte, de Balneário e Camboriú, Itajaí, na região ali, já faz uns bons anos, né? Sim, nós iniciamos já, desde 2000, eu fui para os Estados Unidos em 2017, estudar mediação e arbitragem, verificar como é que o americano, como é que o sistema americano aplicava isso na sociedade de verdade mesmo. E já existe, desde 2015, no nosso processo civil, a mediação, a conciliação e a arbitragem como meio alternativo. E aí, nós, com uma força-tarefa, vamos se colocar assim, pegamos alguns profissionais e começamos a validar aquilo que a gente estava falando. Você precisa confiar num advogado como você confia no teu médico, porque ele vai ser seu pai, sua mãe, seu amigo, ele vai ouvir todas as questões e vai ter que lutar pela gente, né? Então, assim, cada vez mais a gente conhecendo e estamos juntos nessa proximidade, melhores os resultados, né? Com certeza. O mais fácil passa pelo momento, né? Com certeza. Nós estamos numa revolução. Eu costumo dizer que o DNA da justiça, ele passou por algumas mutações, essas modificações, ela traz no seu bojo o quê? A vontade da sociedade de resolver o problema. Sempre foi assim, Vera. Se a gente for estudar, a lei, ela se baseia na Bíblia. Nós temos lá o testamento e temos as leis. Tem reis que falam sobre as leis. E a norma sempre foi ouvir as partes. Então, o que era o normal? Tem um livro que se chama Lentes do Direito, de Howard Zedd, que foi um tema do mestrado em 2019, para a prova do mestrado na UFSC. Lá ele trata sobre os envolvidos do processo. Então, hoje, as partes estão mais cientes. Existe maior informação, a mídia, a TV, a internet, está aí. Então, existe maior informação sobre um processo e ninguém mais vai sem ter consciência. Então, hoje, cada vez mais, as partes estão querendo fugir da ação, fugir do processo e resolver. E resolver o problema. E hoje aqui, participando conosco, o doutor Jackson Jackson, nosso advogado, que veio direto de Balneário Camboriú, vai ter um papo especial com a gente. E eu fico muito feliz. Obrigada. Agora já aprendeu o caminho, né? Com certeza. Volte mais vezes. Eu que sinto honrado. Estou com a minha esposa, meu filho aqui. Lindos. Para mim é um divisor de águas. Eu sempre fiz, sempre apresentei, né? Juntamente com ou com outro profissional, ou mesmo com outro colega, mas nunca com meu filho e com a minha família. Então, eu sou honrado. É coisa boa, né? E mais uma vez, parabenizar, Vera, pelo teu programa. Obrigada, doutor. De ímpar qualificação. Muito obrigada. E eu sou muito honrado pela nossa amizade e nossa parceria. Com certeza. Eu que fico feliz, viu? Sou muito feliz também com as suas informações e o quanto que a gente aprende, não é isso? Povo de casa, obrigada, tá? Beijo grande. A gente volta amanhã com mais e mais. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.